Voltei Aqui é a Adriana Matiz Do canal Adriana Matiz E você está intimada a se inscrever no canal Se inscreva no canal Se você está no Youtube, porque não se inscrever no canal Tá bom, né Então eu vou contar para vocês que eu estava lá assistindo Uns vídeos falando sobre ganhar na loteria Porque eu sempre fazia teimosinha De jogar na megacena E aí o cara, matemático e físico Fez uns cálculos lá de probabilidade E provou por A mais B Que os números que eu jogo, na maioria, não caem Então ele disse assim Os números que tem zero Tipo 10, 20, 30, 40, 50 Não sei se tem 60, não caem Mostrou por A mais B Que o número 4 não cai Porque são as primeiras casas Números que tem zero no final, no caso eu jogo no 10 Não caem E mostrou que sempre sai o 5 Já tinha visto, mas eu sou teimoso, boto o 4 Vou mudar para o 5 Aí, tipo Tipo 22 Pô, 22 é meu número Números repetidos 2, 2 Ele falou Dificilmente cai E aí eu fiquei sem números para jogar na megacena Curiosidades da Adriana Foi muito interessante para vocês ouvirem isso, né Bom, então tá bom Então eu coloquei na minha cabeça Que eu vou jogar metade pares e metade ímpares Vou pegar a dica dele Vou mudar meu número 4 para o 5 Vou manter o 8 Tiro o 10 Não sei qual número que eu vou botar no lugar do 10 Poxa, eu amo 12, cara Mas tem que botar um número ímpar, né Tipo 15 Talvez eu jogue o 15 Vou tirar o 22 O 44 sempre cai, né Gente Mas não vou jogar no 44 não Talvez eu jogue no 56 Que sempre cai E vou mudar agora o meu jogo de megacena E se eu ganhar a megacena Vocês nunca vão saber Porque eu não vou contar para ninguém, né Então vamos voltar para a nossa história aqui Que é melhor Então olha só, gente Esse vídeo todinho é o meu trabalho de ontem E vocês vão ficar pasmas com o meu trabalho de ontem Esses aqui estão prontos Carimbado Imagine agora na cor verde Na cor lilás Sei lá, na cor azul Na cor coral Imagine quantos modelos vocês podem fazer assim Simples e básico E eu posso garantir para vocês, gente Vende Vende mesmo Vou depois até tirar uma foto Publicar lá no Instagram Eu falo para vocês Querem saber das novidades? Lá no Instagram Não é mais Facebook Porque a gente publica no Instagram O Instagram automaticamente joga para a nossa página do Face E quem curte a minha página lá Que eu nunca falo o nome Que é Estela Pedrarias de Unha Vai sempre ver as novidades no Face E eu não sei o que está acontecendo Sendo que eu acho que a cada um minuto Uma pessoa envia solicitação de amizade Para mim no Facebook Eu sou neurótica Eu sou problemática Às vezes eu acho que o Facebook está me enganando Ele que está mandando lá Dizendo que a pessoa está mandando solicitação Que não é possível que tanta gente queira Ser minha amiga no Facebook Mas sendo cliente Se trabalha com adesivos de unhas Trabalha com pedrarias Se é do meu ramo Então faz parte, né? Porque a gente tem que se ajuntar A gente tem que se agrupar Não é fazer um sindicato Mas devíamos fazer pelo menos um congresso Das adesivetes E oficializar o nome para design De adesivos de unha E design de joias de unha Eu concordo com isso Eu levanto essa bandeira E espero que alguém que entenda sobre isso Possa ajudar A levantar essa bandeira também Vamos fazer uma convenção aí Em 2019 Vamos nos reunir Alugar um espaço Cada um leva o seu trabalho Para contar suas experiências A gente pode fazer tipo um dia só E depois aumentar para dois dias Vamos nos juntar Para fazer essa festa Das designs de adesivos de unha Porque nós somos o movimento econômico do país Porque ninguém fica sem fazer as unhas Com exceção de nós Adesivetes, né? Que ficamos sem fazer unha Mas antigamente até que eu fazia mais Agora eu fico desanimada Bom, voltando lá Vamos agora ver o meu trabalho Tá? Então, olha aqui, gente Vamos desfilar aos poucos Desfilando, desfilando, desfilando Ô, Estela, veja o da mamãe Desfilando, desfilando 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 Cada um vai levar o seu estilo Eu sou do tipo Que eu tô cheio de inspiração E esse vídeo aqui, gente Ele vai ficar rico Ah, isso aqui são os perdidos Que eu achei Isso aí é a Estela trabalhando Olha a mesa Ai, não posso mostrar a mesa da Estela Ai, não posso Que é a surpresa que ela tá fazendo pra vocês É... Eu queria que você cortasse Umas caixinhas de leite pra mim Porque eu tô sem Assim, ó É... Agora Não, de novo Agora, de novo Isso mesmo Ai, tá bom É, né? Minha filha fica tirando onda A mente dela é bem melhor Pra aprender as coisas Do que a minha, né, gente? Olha quantas coisas Que eu tenho que aprender Então, olha os meus modelos Gente, essa borboleta Que a Ju fez Ela é toda poderosa, cara Você pode fazer várias coisas Com essa borboleta Eu amei, Ju Então, vamos lá Acabou aqui? Pensaram que acabou? Não, 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 não Agora vamos pra cadeira Onde a Estela trabalha Que eu tenho que esvaziar Ó, esses aqui estão prontos Esse modelo aqui Esse modelo aqui É um modelo que sai muito Esse aqui, ó Ou com risquinho Vocês podem botar bolinha em volta Ou só com bolinha Eu fiz assim E depois eu vou fazer outros De outros estilos Falar nisso, gente Eu fiz uma venda ontem Que a moça falou Que quer só adesivo miudinho Então Eu tenho bastante carimbo miudinho Que a Ju mandou, cara É só vocês fazerem pedido Seis carimbos por cem reais E vocês vão aumentar a produção Aí que nem eu aumentei Vocês estão pensando Que isso aqui vai ficar assim? Não, senhora E aí que entra a novidade Desse vídeo Eu tô super animada com ele Tá bom? Que nós vamos agora trabalhar Vamos trabalhar? Bora, né? Eu tenho que melhorar minha mesa Obrigada, filha Tem que cortar uns palitinhos pra mim Eu tenho que melhorar minha mesa Ó, isso aqui tá pronto Isso aqui já pode sacar Por favor, filha Toma Isso aqui, gente É um carimbo que a Ju faz Que eu acho que ele é o carimbo Super poderoso Tô procurando ele aqui Esse aqui, ó Porque você vai vir aqui Você vai carimbar A parte de baixo E depois você vai vir fazendo Aquele trabalho Que a Mari É Mari, não sei o que Não sei se é Mari Adesivos Nossa, aquela mulher toda poderosa, cara Eu queria conhecer essa mulher Eu tô apaixonada por ela Quando eu assisto o canal dela Eu fico Essa mulher tira essas ideias Da onde? Essa mulher, ela deve ser Super poderosa Então ela fez um modelinho lá no vermelho Que é uma flor inteira E eu fiquei apaixonada Eu fiquei, tipo, louca Alucinada pelo modelo dela E vocês que acompanham os canais Das Adesivetes aí Também devem entender por quê A Estela fica cochichando Eu não gosto Eu prefiro que ela fale O que você quer, minha filha? Hoje é teu aniversário Ah, gente Hoje é meu aniversário, cara Já ganhei alguns presentes Obrigada, Márcia Presente da Ju Obrigada, Ju Então, deixa eu explicar pra vocês Não adianta vocês Querem estar mandando coisa Pro meu endereço Porque não chega aqui Chega no correio E se eu não tenho código De rastreio Eu não consigo pegar Eu falo sempre que vou alugar Uma caixa postal Que eu quero ganhar mimos Né? Bom ganhar mimos Mas acontece que eu nunca Alugo a caixa postal Então, quem quer mandar mimos Pra mim Vai ter que falar antes, cara Porque tem que mandar O código de rastreio Inclusive, esse lance De eu trocar Carimbo O Pedraria deu tanto certo Que eu já tenho Mais dois fechamentos Aí você fala Ah, Adriana É vantagem? Sim, é vantagem Porque eu ajudo a vocês Que estão atrás de carimbo Mas não sabem de quem comprar Em quem confiar E eu tenho vendido muito carimbo Então vamos trabalhar? Vamos parar de falar E eu vou usar Pouquinha tinta Esse aqui é o meu vermelho natal Tá? Que eu comprei, ó Acrílica fosca Vermelho escarlate Vocês lembram que esse aqui, ó É vermelho escarlate também E eu falei cor de cocô? Não, agora não chama de cor de cocô não Porque ela é linda Só não é o mesmo pigmentação Então agora eu vou botar aqui Um vermelhozinho Cor de cocô É, não é mais cor de cocô não A mulher é um bicho estranho, né? A mulher, ela muda de opinião assim Conforme os hormônios Que nem ontem Ontem eu tava lá Ai, cansada Morta Ai, meu Deus E hoje eu acordei com esse espírito super animado Eu me conheço Eu sei que eu sou assim É bipolar Então vou pegar aqui o meu pincel poderoso Que eu já tinha separado E todos os meus pincéis que eu separo somem Onde vocês somem? Não, né? Porque vocês são organizadas, né? Se eu mostrar meu pote de pincel ali Vocês vão ficar horrorizados Até uma folha de coqueiro tem Deixa eu mostrar É Fiquem horrorizadas Foi o que a mãe me deu de presente Ele trouxe lá de fora Falou Toma, mãe Eu sei que você gosta Uma plantinha Aí eu falei Obrigada, filho Vou botar aqui Gesto de amor, né? Então olha só, gente Eu vou pegar esse pincel aqui Super poderoso Vou molhar no vermelho No branco E vou fingir que matizo Vou fingir que eu sou aquela mulher Que fica matizando Ó, vermelho no branco Olha, mãe Já tá no ponto Como é que você fez isso, filha? Como a gente fazia antes, né? Ah, tá Estela conseguiu fazer um jeito aqui? Obrigada, filha Olha, gente, é muito bom ter jovens em casa A minha filha pegou um saco enorme E conseguiu embalar meus adesivos Que fique pronto pra vender Porque eu tô com encomenda Tenho entrega pra fazer E tô sem sacos Então ela fez assim Não sei se vocês estão enxergando Ela dobrou Saco maior Pra tudo tem um jeito, né, gente? Por isso que eu não fico desesperada Porque Deus, ele dá a solução Eu aprendi a fazer uma oração Esse assunto pra gente sentar e conversar E falar Deus é meu provedor Deus é o meu sustento Confia em Deus E acalma o espírito Deixa a alma fluir Pra poder criar E eu amo criar Entendeu? A minha filha, ó Foi usada por Deus Pra poder Porque ali Esse saco eu compro ali Dez reais Mãe, mãe Olha, menina Que só você tem costume De nunca depilar a perna Não depilar a perna pela primeira vez É, minha filha tá falando Pra vocês não depilar a perna Pela primeira vez Que vocês não tem costume Mas é porque Se depilar Vai ter que depilar sempre Porque quando começa a crescer Aqueles espetam Espetando os outros Eu fiz merda na minha perna, gente Mas eu Ela fez escondida Porque eu falo pra ela adorar Não, mas você falou Depois você falou Que eu põe de água Eu podia cortar Porque ela é a maquininha Eu falei, eu cortei Ah, eu tô cortando A maquininha do Lucas? É, mas deu muito errado Porque Pelo de cabeça É muito diferente Ah, gente É sofrido, né? Vida de mulher Então, ó Vida de mulher É muito sofrido Poxa Eu queria alongar Esse vídeo pra vocês Mas sabe o que eu tô vendo? Que não vai dar pra alongar Porque eu vou ficar segurando Vocês mostrando a mesma coisa O vídeo não tem o mesmo sentido A não ser pra aquelas pessoas Que gostam de ficar conversando comigo Que eu amo Quando elas falam Não, Adriana A gente ama Ouvir você falar Aí eu só falo abobrinha, né? Entendeu? Ó Ó Eu tô matizando Tô matizando Porque eu tô vendo Que o efeito Não tá do jeito Que eu queria Então Eu vou matizar E vou deixar o efeito Que eu quero Que eu quero Arrastar o branco Olha a diferença Não quero manchar O branco Ó Arrastar Pronto E tem que ter Aquele degradê Tem que ter Eu não tô vendo ele Então eu vou trabalhar Pra aparecer Branquinho Ó Então eu carimbei isso Muito rápido Gente Com o carimbo da Ju Aí vocês devem ficar Se perguntando O que você vai fazer Aí nessas branquinhas Não sei, gente Eu deixo fluir Vou fazendo O que me dá na telha Tô querendo fazer Muito adesivo rosa Então O que eu vou fazer Aqui não vai ficar Legal um rosa, não Aqui ficaria legal Um coral Um azul Um lilás Um contraste de cor, né? Um amarelo Meu amarelo é muito sonso Não gosto dele, não Ó Eu tenho que mudar A posição Pra poder girar Vermelho Branco Ó Pra fazer o giro E aqui depois Eu vou entrar Com outra camada A de dentro E depois Eu vou botar um nome Porque Eu gosto Tá bom Então Como eu Sei lá Eu queria fazer um vídeo Longo pra vocês Já tá longo E eu não quero mais Ficar enrolando Eu vou deixar Isso aqui secar O tempo tá secando Rápido hoje Então O que que eu vou fazer? Vou ensinar pra vocês Um modelinho diferente Aqui Tá? Vou pegar isso aqui Ó Já tá com uma borboleta azul Vermelho com azul Dá um contraste Muito legal Então Vamos fazer um modelinho Diferente Que é o modelo Que tá todo mundo Fazendo aí Alice do Maranhão Me mostrou tantos modelos Tantos modelos E depois Nem me ensinou A fazer Hein Alice Ó Tô com saudade de você Nunca mais falou comigo No zap Ó gente Não me incomoda Muitas das vezes Eu esqueço Que eu tô conversando Com a pessoa A verdade é essa Aí a pessoa fala Me deixou no vácuo Acontece mesmo Tá? E isso até com o cliente Que tá comprando Que infelizmente Vai conversando com um Aí quando vai fechar a venda Com uma outra pessoa Eu simplesmente tenho que levantar E mostrar Fazer foto Passar valores Olha só que legal Gente ó Esse modelo é assim Você faz um biquinho Tchum Aí depois você vem aqui Na lateral E puxa pra dentro Depois vem aqui Puxa pra dentro Tá todo mundo Fazendo esse modelo Então tá na hora De vocês fazerem também Tá? Ó Ó Ó Lindo né? Gostaram? Ah eu também gostei Então faça um monte Faz marrom Tá? Eu quero fazer marrom Minha cabeça era fazer marrom Que eu vi Michelle fazendo marrom O nude tá na moda Então façam marrom Michelle minha amiga Eu sei que você tá me assistindo aí Eu não fui aí fechar negócio contigo Que tava chovendo muito Aí eu preferi ficar em casa Assistindo Netflix No sábado A gente ia combinar De tomar uma cerveja Depois que fechasse o salão Avisa a Vera Gostaram gente? Existe mil maneiras De se preparar neste tom Invente a sua Então esse modelo de flor aqui Ele pode ser feito mais aberto Eu fiz desse jeito Mas vocês podem vir e abrir a pétala dela Eu vou fazer em outro lugar Deixa eu pegar aqui um Esse aqui tá feito Ó Eu fiz daquele jeito né? Então agora Eu vou vir aqui Fazer assim E agora eu vou fazer isso aqui ó Mais assim Desse jeito ó Entenderam? É como se ela estivesse abrindo mais É como se ela já estivesse naquela fase De que já deu tudo que tinha que dar E agora ela tá ó Pronta pra casar Olha a diferença Gente Perceberam a diferença? Quase nenhuma né? Mas tem diferença sim É o jeito que você arreganha A pétala Tem gente fazendo uma coisa muito legal Eu vou mostrar pra vocês aqui agora O que as pessoas estão fazendo Eu amei Ó Assim Fiz assim Aí depois ela vem Eu fico só namorando os desenhos gente Desenhar é estudar o desenho Eu tenho uma irmã Que ela é artista Camila beija E é onde eu tava vendo Na Netflix As feministas No que elas estavam pensando É um documentário Né? E aí Vendo aquilo ali Eu pensei assim Gente Eu sou uma artista E não sabia Sempre me interessei por arte Gente A pessoa para aqui Por incrível que pareça A pessoa para aí É outro modelo de flor Vou parar Porque eu vi um outro Mais interessante ainda E eu quero mostrar pra vocês Aqui Eu vi um outro assim É aquele modelinho Só que com dois Ó Um Dois Fechou? Aí a pessoa vai lá E bota A pétalazinha do lado Pronto E depois gente Nesse desenho que eu vi Que a pessoa fez isso Tu pode botar Tu pode botar sua imaginação Pra trabalhar Eu colocaria Um carimbo de margarida Olha esse carimbinho aqui Filho único É o último que sobrou Mildinho Tô mandando ver nele Porque vendeu Acabou, né? Então vou tentar carimbar Aqui pra vocês verem Porque tem gente Que carimba antes Tem gente que carimba depois Olha, eu não consigo carimbar Na tampa, Michelle Tá vendo? A minha tampa fica cheia de tinta Ah, já abraço Pra ficar batendo isso pra dentro, né? Vou tentar de novo E vou acabar o vídeo Por aqui, tá, gente? Daqui a pouco eu volto Mostrando as outras coisas Que eu quero fazer Flores brancas Pra vocês Final do ano Vermelho e branco, tá? Ah, tá Ainda tem o dourado Ah, verde com glitter também Ó, deu um cocô Ficou uma droga Não resolveu nada Não sei o que que eu faço Da minha vida Pra carimbar aqui Pra vocês verem Vou tentar pegar Só um pouquinho de tinta Olha o que que eu tô fazendo Tô tentando pegar Um pouquinho de tinta Molhando só a pontinha Do meu carimbo Sem borrar Acho que fui E agora Eu vou carimbar aqui, ó Ai, meu Deus Ai, depois Vem com uma caneta preta Faz dois risquinhos na lateral Tá pronto o seu desenho Tá bom? Então, eu acho que Só pra vocês terem noção Do que é esse carimbo de borboleta Aqui eu coloquei uma tintinha Vou mostrar essa tintinha Pra vocês depois Mas pra finalizar Deixa eu fazer a propaganda Da minha caneta Que vocês sabem Que eu sou mulher de negócio E vivo de vendas, né? Então, olha a caneta Como facilita a vida Benção de Deus A história da caneta Vocês já cansaram de ouvir, né? Mas Deus colocou Nas minhas mãos Vocês já viram Alguém vendendo delas? Eu também não Então, benção de Deus Olha aí, ó Imagine agora Uma cartela assim Super fácil Vocês vão lá Vão fazer as pétalas Depois dá uma carimbada Fez a borboleta Tá vendido Tá bom? Tá vendido Então, beijo pra vocês Você que não se inscreveu No meu canal No começo Se inscreve agora Vamos chegar a 100 mil inscritos Vamos ganhar dinheiro Da AdSense aí Porque Todos nós precisamos, né? Então, eu me inscrevo No canal de vocês Você se inscreve no meu canal E é assim que a banda toca Beijo pra vocês E até a próxima Até o próximo vídeo, hein? Ah, tá Encontro vocês no zap Pra quem quer comprar Mil adesivos Num preço bem conta Já tô fechando um negócio Com mil adesivos Que é pra comprar O meu milheiro de tijolo Pra terminar meu muro Então, quem quer comprar Mil adesivos Vamos fechar negócio Tá bom? Pra tá enviando Segunda-feira que vem E assim eu compro Meu milheiro de tijolo Beijo pra vocês Até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau